E no Cristo na Cidade de hoje, a nossa equipe conversou com a missionária, a irmã Sandra Regina Amado, que contou como foi a experiência no Sudão do Sul, o país africano mais jovem do mundo, que vive atormentado pela violência e também pela fome. Vamos acompanhar. As imagens mostram a pureza no sorriso da população do Sudão Sul, país africano mais jovem do mundo e está localizado no centro da África. Esse foi o local escolhido que a irmã comboniana Sandra Regina Amado passou quase uma década. Uma experiência única de cumprir a missão em uma cultura totalmente diferente da brasileira. Me chamaram primeiro para ir para a Etiópia e eu fui, então eu fui primeiro aprender inglês e depois eu fui para a Etiópia. Fiz minha experiência lá e depois fui estudar um pouco mais e fui convidada, chamada para ir para o Sudão do Sul. E eu aceitei como missionária, nós aceitamos as indicações que nos dão. E foi uma experiência, a princípio, bastante desafiadora, difícil, mas muito, muito, assim, modificante. Eu gostei muito dessa experiência que eu fiz no Sudão do Sul. A religiosa foi para o país africano em 2007 e permaneceu até 2016. Natural do estado do Paraná, onde as temperaturas são mais amenas, assim que desembarcou no Sudão do Sul, o calor era de aproximadamente 47 graus. Mas essa não foi a principal dificuldade encontrada naquele momento, e sim provar para a população que ela estava ali para promover a paz. Quando eu cheguei em Juba, que é a capital do Sudão do Sul, então os jovens me olhavam assim, atravessados, sabe? Aí me falavam, às vezes até me diziam, chinesa, chinesa. Eu, chinesa? Eu sou brasileira. Quando eu falava que era brasileira, aí ele já mudava um pouquinho o tom, aí já começava a perguntar, ah, e o Pelé, Pelé, e o Ronaldinho, o Ronaldinho? Então daí mudava um pouco o tom. O Sudão do Sul é um país onde a população é mais vulnerável. Não tem muita atenção quanto à saúde, apoio alimentar ou qualquer outro tipo de assistência humanitária. A violência força a população a fugir de suas casas e a se esconder por longos períodos em matas e pântanos. Apesar dessa triste realidade, a irmã Sandra, no período em que esteve no país, não conviveu com essa guerra humana tão presente. As principais atividades realizadas como missionária era ajudar ao próximo, ensinar e, em troca, receber o carinho e o amor do povo local. Eu fiz a experiência de que a igreja é esperança. A igreja é esperança para o povo porque quando acontece alguma coisa, todo mundo vem para a igreja e a igreja acolhe. Está de portas abertas, braços abertos para acolher o povo. E isso eles sabem muito bem, que o lugar de refúgio é na igreja. Então eles vêm. Recentemente, um membro da igreja católica sofreu uma violência e, apesar do momento triste, irmã Sandra acabou aprendendo ainda mais sobre a fé. A experiência agora desse último evento, que até saiu nas mídias, que o bispo mais jovem do mundo, o padre Christian Carlassari, é um missionário komboniano, jovem, italiano, que já tem mais de 16 anos de serviço na missão do Sudão do Sul, vai ser consagrado bispo. Era para ter sido consagrado agora em Pentecostes. E ele, quando chegou na sua diocese, diocese de Irumbeque, lá no Sudão do Sul, que é um local da tribo de Inca, depois de alguns dias, ele foi alvejado nas pernas para amedrontá-lo. Foi atirado realmente nas pernas para amedrontá-lo e para que ele fosse embora, que não ficasse. E o que me chama a atenção nesse acontecimento é que o padre Christian, apesar de estar lá todo ferido, perdendo sangue e tudo, ele disse, por favor, gente, por favor, não é o Sudão do Sul que me alvejou, não é o povo, não é a igreja, apesar de que foram membros da própria igreja, né, que isso é muito, muito triste. Mas ele disse, não, são algumas pessoas sem valores que estão tentando barrar o processo de paz, de reconciliação. Eu quero reconciliação, eu perdoo. E junto comigo eu quero pedir para vocês, todo o povo do Sudão do Sul, toda a igreja do mundo, a rezar e a abraçar. Eu não posso, agora eu não posso caminhar para voltar para Irumbeque, porque ele teve que ser tirado às pressas e está lá no hospital do Quênia. Já fez até sete cirurgias para conseguir curar as pernas, vai demorar um pouco. Mas ele disse, as minhas pernas não podem andar agora, mas os meus braços estão abertos para a reconciliação. A religiosa tem pretensão de voltar a trabalhar como missionária no país africano. Esse mês de junho é marcado por uma jornada de oração pela paz no Sudão do Sul. Essa oração é uma forma de toda a população colaborar com a missão da igreja no país. Apesar de tudo, o povo é acolhedor, o povo é bom e o povo quer paz. E nessa construção da paz, eu também colaborei, colaborando com a educação dos professores, a formação dos professores, para que essa educação seja uma educação para a reconciliação. E eu vi com os meus próprios olhos que isso aconteceu. Então, é essa esperança e me dá força e entusiasmo para voltar. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto